Música O Garcia tem talento Para cantar Eu estou no campo para gravar Mas a voz é muito pequena Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Música 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 Um morro com as 14 e recado Steve Jobs Vão novamente do que recado o rei do gordo O puto que aniquila contas com fraco motildo O puto que eu me acerto teve e tornou-se a tudo O puto que eu estrela na escola e mexei a apoio do tanto da diversidade Mas mantenho bem o sonho, a verticalidade Conceio na delinquência, mas tens no peso Viremos Deus como igreja, o sistema que agora sou parcialidade Aquecendo a ondas e senta-nos de liberdade Eu vou ouvir nos olhos, aos prontos bonitos Já vivemos a fogos, perseguimos o inteleto Juva de vez, esperança pra famílias preto Agora! Please don't care, vai vai Please don't care, vai vai Não vou Stay down Não vou Aham, Kid Ghost Não vou Não tem mais nós, mas hoje é mais perto Eu issobrei a gestão, percunte-se no rosto Já vejo a pintada por meu nome E já vejo a guiçada por meu nome Obrigado, meu Deus, meus olhos, seus putos, meu Deus Obrigado, meu Deus